Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo E antes de a gente começar esse episódio de Mágica Eu só queria avisar a todos que na gravação Um pedaço do episódio foi corrompido O que significa que isso aqui seriam na verdade dois episódios Vão acabar acabando sendo um Que eu peguei as partes que dava pra pegar de um episódio e de outro E juntei tudo em um só Pra não perder completamente Toda uma sessão de gravação Um pedaço de uma sessão de gravação No final das contas não ficou sem muita coisa Porque uma parte que tinha perdido A gente acabou, eu e o Theo, a gente acabou morrendo mesmo Então a gente teve que refazer essa parte inteira Duas vezes na verdade E aí só vai estar a última vez eu acho Se eu não me engano Mas é isso, eu peço desculpas pelo transtorno Mas vocês não vão perder muito Só um pedacinho ali bem curto que quase não tem nada Não vai atrapalhar muito a história assim Não é nada de grande Não vai atrapalhar muito a história assim Não é nada de grande Não foi uma boa hora Deixa o resto comigo Não foi uma boa hora Foi uma ótima hora Vai sair outra Goddammit, Theo Você fez um bagulho de final Renda Pelo amor de Deus, Theo Você quer ajudar ou não? Pronto, fica atrás dessas pedras E se cura Não, não faz isso, Theo É uma ideia perfeita Os discos são melhor saídos Não Teleportes de emergência Como é que o negócio não estourou ainda? Espera, vamos olhar eles Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, por que eu sempre faço vida sem que nem quando estou fazendo alguma coisa? Não é possível isso Olha, eu tenho vida de perto É o fim desses caras Eu estou ganhando vida, não sei como Ah, é que eu estou fazendo energia enquanto está chovendo Pode chover Puxa Troca Pronto É a meta Pronto, eles estão molhados Agora é só não dar mais vida para eles Tipo, que nem eu fiz agora? Não, o que é que você está me zoando? É que eu estou tentando tirar o meu negócio Minha água, mas minha água não quero Calma, a gente tem que trabalhar em equipe Peraí, armas modernas podem vir Theo, você está morrendo, Theo Não, eu estou com vida cheia, calma Mas tá bom Eu dei vida para eles, por favor Eu sou parte da vida cheia de volta Acho melhor eu rilar eles Depois de começar a tirar o meu negócio Eu confundi um deles Eles tem resistência Phil? Theo, acho que o frio cura eles Theo Tem alguma coisa curando o outro Eu fiz uma resistência Ai, deixa ele botar Ah, Rodrigo Ele está resistindo também Fica longe o deles, Theo Peraí, acho que fogo Ninguém tem resistência contra fogo, né? Calma aí, eu vou levar isso até eles É, ninguém tem resistência a fogo Como é que eu tiro esse escudo contra minha própria coisa? Mulify É... Não, já saiu Beleza Água Pedra E vida Theo Vem para cá Agora Tô tentando Calma Eu pego eles Eu pego eles Eu pego eles Eu pego eles Eles estão curando É o gelo O gelo cura Não Acho que é a pedra que cura na verdade Não, é o gelo Eu congerei ele e eles curaram Nossa, a pedra dá muito dano deles Como é que você fez isso? Não sei Mas foi genial Foi mesmo Eu sei 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 Cafa aí sem você Deixa eu achar o Mulify aqui pra você É... Arcanum e... Escurso Escudo Isso Uiim Calma, calma Vamos pegar aquele Eu tenho Um plano teu Qual é o seu plano? É esse aqui Não excite a fera Antes do teu E qual é o seu plano? É esse aqui? É esse aqui? Sim É... Vai Nossa eles foram Tipo eles... Vai 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 Contrigou Isso foi muito fácil Isso é o mesmo Que isso? Mas e o... Peraí, peraí, peraí Iiii... O que que... É... Pra de Start Pode ver Não... Start, select Select Cyber disk For Staff Tá e... Imunidade Imunidade contra a criação, só Uhum Ok, select E deixa eu ver o que que o meu faz Um, eu dei um botão aqui Ah... Mas eu queria ver o que que o teu faz O meu só faz isso Não... O teu staff antigo Vamo embora Acho que eu tava sem nenhuma Nossa, você dá luz no escuro Você brilha no escuro Ai ai Você vai de comigo Agora me cansei desse procarinho Aqui Aqui Ah droga, eu fui castar um gelo quando tava perto de você e ele não dá Então se você ficar perto desses caras eles vão sendo muito exagero também Vamo ver o quanto eles gostam de ter isso na cara deles Merda É Quer ver o meu cajão? Ah não Não queria ver esse de gelo Não Eu pisei na ponta dele e eu morri Nossa Eu pisei na ponta do meu negócio Tinha pontinha ali, pontinha aguda Tá sacana? Pelo amor de deus Não vai pegar um stack de vidro? Não dá Por que não? Não conseguiu de volta Entendeu? Você consegue uma pra não Vai te ver esse aqui Esse é o meu tio Sim, eu quero ver qual é o efeito dele Eu não consigo pegar Deixa É 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 Droga, errei a pedra. Isso, eu acertei em você. E agora eu espero ele vir até mim. Ou cai fora aí. Ele vai ter que aparecer aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Quando ele passar aqui, ele vai tomar dama, é o único jeito. Sai daí, sai daí! Funciona? Ah tá, saquei, saquei. Acana, acana, pedra, pedra, escudo, quando ele faz em volta, teletransporte pra fora. Você encontrou isso só se matar e vir. Ah, fácil! Quando você faz a paradinha em volta de mim, você faz as portas por lá. Cuidado com isso que ele faz. Dammit! Quer dizer que eu tenho que ser a bosta daí está viva. Eu te ajudo. Eu tô ocupando. Dá pra ver. Tel, usa a vida. Você tá envenenado. Que vida aqui. Vida aí para os carros. Você tá envenenado, Tel. E agora você tá pegando fogo. Maravilha. Não! Calma, calma, deixa eu fazer qualquer... Não, vadia! Vem pegar! Vem pegar! Vem pegar! Vem pegar! Ele veio então. Isso! O boss! Não, não, meu cajado. Ele tá morrendo. Isso! É perfeito! Aqui! Vem! Não, não, não. Só tô ali. Não vai levar nenhum. Se eu congelar ele, acontece. Ele não congela. Não? Não. Aconteceu tudo. Qual o problema dele? Eu tenho um plano, Tel. Ali! Ele tá quase minando. Cacete! Minha vida! Nossa! Ele tá envenenado em tudo! Ahn! O meu cajado. Vem, 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 vem! Bate na pedra! Bate na pedra! Bate na pedra, garoto! Isso! Mais uma vez! Mais uma vez! Vamo, bom garoto! Sai daí, Tel! Vem pra cá, Tel! Tô tentando, mas... Eu dei um pouco de dano dele, mas ele... Rápido! 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 Puceta! Galgatão! Eita! Quase morreu! Isso! Pegamos ele! Ele apareceu em outro lugar pra cair. Solid Snake! E com isso completamos a sessão de gravação de hoje. Meu nome é Rodrigo! Se você gostou desse vídeo, você deve se inscrever. Se você gostou muito desse vídeo, você pode também clicar no curtir. Se você não gostou, clica no curtir. Se você odiou, clica em curtir. Se alguém apareceu no seu quarto enquanto você viu esse vídeo, clique em curtir. Se você é uma pessoa que mora sozinho com 30 anos, clique em curtir. Não! Se você é uma pessoa com 45 anos e mora com seus pais, clique em curtir você também! Exatamente! Eu sou o Rodrigo! E eu sou o Mr. Teal! E nós desejamos a vocês um ótimo dia e até a próxima! Tchau, tchau!